Olá pessoal, aqui está o Rubi de novo, mas só vou mostrar, só essa é a minha voz hoje. Como formado, vou colocar a rifa aqui, os mangás que eu informei, as fotos passando, quando começou e o valor. Agora, vocês podem escolher o número, qualquer um aqui, vai na tela 150, quantidade até 50 números, comprem a quantidade que quiser, escolheu o número, registra aqui os números escolhidos na rifa. Depois vai passar para uma tela onde vocês podem escolher, ou como depósito bancário, ou como pagamento do PagSeguro UOL. Então, vai ter essas duas opções de pagamento. Após vocês fizerem o pagamento, e todos os números aqui forem sorteados, eu irei fazer o sorteio para vocês da rifa. Até o próximo vídeo. E não se esqueçam de se inscrever aí. Até!